MEGA SPACE 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 A pista está aí. É o reportista da pista. Não avisa os mineiros do Gamora de Pão, tá? Tem VHT na pista, tá? Para quem? Para quem não conhece essa fera Aqui está o... 1260 Parece que você pegou a mão agora. Peguei Boa sua pro Henrique Olha o Pedro que ele vai fazer. Dá uma guinada no carro, ó. Aí, ó. Agora vai, ó. 180 360 540 540 Ele é marido! Se passar do trio, vai começar a rezar. Agora vem, ó. 180 360 540 720 900 Quase que ele manda 1.080 Tá bom demais! Salim! Salim! Uuuu! Opa! Opa! 180 360 540 920 900 Quase que ele repubiu! Uuuu! Vamos lá, Salim! 180 360 540 720 Eita? Ele tem um time de Eita? Aaaaaa! Eita? Eita? Aaaaaaa! Vamos lá! Eita? Vira! Eita? 540 720 900 Eita? Eita? Tão marado! Segura o barro aí! Eita? 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 Jovem! Vambora, 180, soltou pra 360, mandou pra 540, 720, 900, olha, quase 1080 No YouTube se você consegue achar esse vídeo 180, mandou pra 360, 540, 720, 900, 1080 de novo E aqui está chegando um... aqui está chegando um... aqui está chegando um... Fusquinha Chevette, Fusquinha, 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 é um chevette pilotado por um piloto com a pilota da Fusquinha Briga boa agora, né? Agora tá, né? Vamos ver que não vai arrumar, né? 1080? 1080, vamos ver, né? Vamos correr atrás Quero agradecer o Salim e o Silva Mec, pela moral aí Maravilha, vamos lá Simbora, olha o Fusquinha E aqui está o Wallace Ok, Wallace, vamos lá Wallace Entra 540 Quase que o moleque já vem na primeira... Galera, hoje está pousando Vamos lá Capricho, garoto Wesley 180, vem pra 360, 540, 720 O que traz aqui o motor? A Pzinha 1.6 Pô, gente É muito poderoso Tudo? Tudo Qual a pressão? Um quilo e dois Ah, botou uma cara Tudo pronto? Tudo pronto Vamos lá, Luiz Henrique E o Chega Preto Nossa, que bagaça Olha isso Nó 180, opa 360, segunda, opa 540 700, você vê? Quase, hein? E aqui, seu? Alex Estou vendo aqui, ó Alex K Boa sorte Opa, 180 Alex 360 540 Quem sabe o 720 no final Olha a bagaça 180, já entrou bem pra 360 540 Olha o 720 Já está preparando pra entrar no 900 Olha, pai Está patrocinador novo Edificar Locadora de equipamentos para construção Aqui está o Bruno Bacana Bacana Pela época era aventura, brava Vai, meu rei E aí? Fala comigo Ó, Bruno Opa 180 360 540 Quase que ele entra no 720 Al Segura, Bruno Pendulou 180 360 540 De novo Muito bem Pra quem fala que carro original não roda Aqui está o Tiaguinca Buloso 780 360 540 540 Tá tentando entrar no 700 Segura tentativa, tentando arrumar um 720 780 360 540 Quase que manda pro 720 E aqui está o Wender Como é que chama? Wender Wender Isso Primeira vez? Aham, tô nervoso Aqui, né? Não, primeira vez mesmo Aqui? Primeira vez Tá no carro do Wesley? No carro do Wallace Treinando? Treinando Tirei minha carteira semana passada E deixou estrear o carro aí hoje Gente, tem doido pra tudo, não é mesmo? Vamos lá Anda O assunto Aí está ele Vamos lá, garoto Capricho, hein? 780 360 540 Ai, 720 Redondinho Menino na primeira Vamos lá 180 Vem pra 360 540 720 Ele já tem Fusquinha Mais uma tentativa Vai tentar o 1080 de novo, hein? Opa 180 Vem pra 360 540 720 900 E a roda tá aqui como? Ah, meu marido E a roda tá aqui como? 60 Nossa rail 1 1 1 0 El 0 1 2 Rebook 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.